Modo de radar RWS O modo de radar RWS usa um visor B-Scope e é o modo primário de radar BVR do F16 Falcon BMS. O RWS é usado para localizar alvos e apontar os mísseis IM-7 Sparrow e IM-120 Amhan. No modo RWS você possui diversas opções de buscas, entre elas alcance, azimuth, faixa de varredura e inclinação da elevação do radar. No modo RWS você pode selecionar um dos seguintes modos de alcance, 10, 20, 40, 80 ou 160 milhas náuticas. A maioria dos alvos A-A, entretanto, não aparecerá no radar até estar dentro do alcance de 40 milhas náuticas. A próxima opção é a configuração do azimuth de varredura. No RWS você pode usar o volume de busca de mais ou menos 10, 30 ou 60 graus. A imagem ao fundo mostra todas essas opções de varredura pelo azimuth. Quando você reduz o azimuth de varredura, note como os sistemas de orientação se apresentam no visor. Você não verá alvos fora desse sistema. Além disso, note os números de alcance, escala de azimuth e faixa de varredura do lado esquerdo do visor. No F16 Falco BMS, você possui três opções de varredura para o feixe do radar em si. Você pode optar por executar a varredura diretamente de um lado para o outro. Você também pode realizar uma varredura para um lado, subir alguns graus e então fazer a varredura para o outro lado. Ou pode subir o feixe quatro vezes, uma vez após cada varredura. Essas opções de faixa de varredura são chamadas de varreduras 1, 2 e 4 faixas, respectivamente. O número no canto inferior esquerdo do visor indica a opção selecionada. A imagem de este guia mostra como o feixe é movido em cada opção. Lembre-se que leva tempo para o radar realizar uma varredura completa através do visor. Se você selecionar quatro faixas de varredura, a opção mais amplamente usada, levará ainda mais tempo. Na verdade, duas vezes o tempo de varredura de duas faixas. Para o radar completar uma varredura e começar novamente. É por isso que você tem todas essas opções de número de faixa de varredura. O aspecto negativo é que, para uma dada inclinação de elevação do radar, você estará cobrindo menos altitude. Isso pode ser uma grande desvantagem, mas deve ser pesado contra a necessidade de uma varredura rápida. Como regra prática, se você souber onde os inimigos estão, selecione duas faixas. Do contrário, normalmente é melhor empregar quatro faixas de varredura. A última opção disponível é o ângulo de inclinação da antena. A imagem ao fundo mostra como você pode inclinar todo o volume de busca para cima e para baixo. No F16 Falcon BMS, você pode inclinar a elevação de todo o padrão de faixa de varredura do radar. Os cursores do radar são duas pequenas linhas verticais que podem ser orientadas, ou seja, movidas, no visor B-scope. Esses cursores são usados para alvos exibidos. Por enquanto, voltemos à questão da cobertura de elevação da antena do radar. Imediatamente, à direita do cursor, há dois pequenos números dispostos verticalmente. Esses números mostram as altitudes superior e inferior da faixa de varredura naquele alcance do cursor. Em outras palavras, esses números mostram as altitudes mínimas e máximas que você está varrendo com o radar na distância configurada pela posição dos cursores. A imagem ao fundo mostra os cursores de radar com os números de altitude imediatamente à direita deles. Mover os cursores do radar não altera a inclinação de elevação, nem aumenta o volume de espaço aéreo sendo varrido. Os números junto aos cursores, logicamente, mudarão quando você mover os cursores para cima e para baixo pelo visor. Isso ocorre porque o volume de elevação do radar é angular. Para uma dada faixa de varredura, você está varrendo um volume de espaço aéreo específico, que é mais estreito, perto e mais largo à medida que se distancia da aeronave. Esse conceito é ilustrado na imagem ao fundo. Quando você move os cursores, pode ver onde estão os limites superior e inferior da elevação do seu volume de varredura em um alcance específico. O RWS é o modo de busca de radar básico, que exibe vários alvos dentro da área de varredura do radar. O RWS lhe proporciona muito controle sobre o tamanho e a direção da varredura, como veremos mais adiante. Com apenas uma rápida consulta, você pode saber as distâncias de sua aeronave até todos os retornos de alvos, bem como se eles estão à direita ou à esquerda do nariz da sua aeronave. Qualquer alvo que apareça no cone do radar é exibido como um pequeno quadrado. Você pode determinar o azimute e distância dos alvos por sua posição no visor. Para obter informações detalhadas sobre o alvo específico, mova os cursores de aquisição sobre o alvo. Você verá um número aparecer na base dos cursores, que representa a altitude do alvo em milhares de pés. Esse número, o SAD, e a tradução é Leitura de Busca de Altitude, é exibido enquanto os cursores se mantiverem sob o alvo. Se o alvo ou os cursores se moverem, a leitura de altitude desaparecerá. A distância de um retorno de alvo no radar é determinada pela sua distância até a base de sua tela do visor MFD e o alcance atualmente selecionado. Por exemplo, se o alcance do radar for de 40 milhas náuticas, um alvo na metade da altura do visor estaria a 20 milhas náuticas de você. Assim, se o modo RWS mostrar quatro ou cinco aeronaves em uma tela de radar, você pode descobrir imediatamente quais são os alvos mais próximos, procurando o que estão mais perto da base da tela. Então, você pode saber a distância aproximada entre eles, e você olhará para a escala de alcance do radar e determinando a altura em que eles estão na tela. A posição do alvo à esquerda ou à direita do centro do visor representa sua posição relativa à esquerda ou à direita do nariz da aeronave. Se você mantiver pressionado o botão de designação de alvo, o radar muda para o modo de varredura Spotlight, canhão de luz. Nesse modo, o radar varre um feixe estreito de mais ou menos 10 graus, enquanto você mantiver pressionado o botão de designação de alvo.